Olá, eu sou o Rony. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, fiz uma viagem de carro, saindo de São Beto do Sul, Santa Catarina, que é onde eu resido, indo até Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Essa viagem acabou dando origem ao vídeo que eu postei no YouTube depois, Patagônia de carro, uma aventura em família até Ushuaia. Depois de postar esse vídeo, eu acabei recebendo diversas perguntas e a principal delas foi se eu poderia compartilhar o roteiro. Com esse objetivo que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para explicar o dia a dia da minha viagem. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iniciar com algumas recomendações básicas do que é necessário para você trafegar com o teu carro pelas estradas da Argentina e do Chile. Vamos lá! Um triângulo adicional. É importante o teu carro já vem com um. É só comprar mais um. Na Argentina, creio que uma vez me pediram isso, mas a legislação pede, então é bom ter para evitar problemas. Extintor. É importante ter em mente que os carros mais novos no Brasil não vêm mais com extintor, então caso o teu não tenha, é bom comprar. Cambão. Esse é um item que serve tanto para te socorrer caso o teu carro estrague, como você pode também rebocar algum outro veículo. É bem importante. É um kit de primeiros socorros. Isso já é o básico, se você vai viajar para outro lugar, geralmente você acaba levando alguma coisa para dor de barriga, dor de cabeça, alguma alergia, band-aid, curativos. Documento do carro, óbvio. Carteira de motorista. Carta verde, que é um seguro obrigatório contra terceiros. Ela vale para o Mercosul e é importante que se você for para o Chile também, que ela mencione o país Chile. Isso tem que estar bem claro. Dessa forma, como a minha carta tem isso, eu nunca fiz o SUAPEX e nunca me solicitaram. E também o passaporte. Ele acaba facilitando bastante a vida do que se levar apenas a identidade. Nos dias de hoje, se pensar em viajar e não levar o celular, não faz o menor sentido. Já que o celular está sempre lá, por que não utilizá-lo? Eu não uso o GPS. Eu levo apenas o meu celular com os aplicativos certos para que eu possa aproveitar melhor e ter algumas facilidades na viagem. Eu já tenho os mapas, provavelmente, baixados, que funcionam offline. E tudo que eu tenho nesse meu celular, eu também tenho espelhado no celular da minha esposa. Então, se aconteceu alguma coisa nesse celular, eu tenho sempre um sobressalente. Eu vou mostrar rapidamente quais os aplicativos que eu uso e como tirar o melhor proveito deles para a tua viagem. Não é necessário, realmente, um GPS. Eu estou com o meu celular aqui e vou tentar fazer uma forma rápida para mostrar para vocês um pouco do aplicativo. Olha aí. Bom, então aqui temos a tela do meu celular. Dentro do meu celular, eu criei uma subpasta onde eu já coloquei e deixei os aplicativos específicos que eu uso para a viagem. O verdinho, maps.me, daqui a pouquinho eu falo mais dele, mas ele é onde tem os mapas. Ai, o Verlander. Eu comento no meu outro vídeo, é por aqui que eu achei todos os campings. O Currency é onde eu vejo o valor das moedas, quando eu troco de alguma fronteira. Altímetro, é o óbvio aqui para ver altitude. O Booking, onde eu faço as reservas de eventamento quando eu estou em algum hotel. E o Tradutor, que é quando eu tenho alguma dúvida em alguma palavra, cardápio, qualquer coisa que eu precise ler. Se você está gostando do vídeo e gostar mais, tiver interesse sobre aplicativos, assiste até no final que eu vou mostrar mais um aplicativo legal que eu descobri recentemente que é bem bacana para quem curte viajar entre o Chile e a Argentina. Retomando aqui, então, no ícone verde, maps.me. Esse é um aplicativo de mapas. Ele é muito bacana porque ele funciona offline. Então, eu tenho todos os mapas dos países onde eu viajo. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai, mesmo do Brasil, tem alguns. Dentro da Argentina, ele é subdividido em 10 regiões e você pode baixar o mapa de cada uma das regiões. É bem interessante aqui, se a gente pegar o Patagônia, mostrar no mapa. Para vocês terem uma ideia, ele já vai para aquela região, indo mais perto de Ushuaia, então, que foi o nosso destino. Eu tenho um mapa, inclusive, das ruas do Ushuaia. Ele mostra todos os lugares e os pontos vermelhos são pontos de interesse, pontos que eu acabei marcando. Então, ele é bem interessante. Retomando aqui, então, vamos partir para iniciar o primeiro dia de viagem. Eu vou passar para o outro mapa, mas eu sempre estava usando o maps.me como navegação. Vamos lá, então. Bom, então, o primeiro dia de viagem, saída de São Bento do Sul. Nós fizemos 200 quilômetros até Porto União e quando nós chegamos na Transbrasiliana, para ir no Posto Líder, aproveitei para abastecer e para almoçar. Continuando depois, fomos até Vitorino e lá a gente se hospedou no hotel HPR. Eu já havia feito a reserva prévia pelo booking. E é um hotel de estrada, limpinho. Não tem nenhum outro atrativo, mas para dormir e no outro dia de viagem ele é perfeito. Segundo dia de viagem, acordamos cedo, saímos de Vitorino. Fomos até Dionísio Seriqueira, são 100 quilômetros. Nessa cidade você tem a divisa com a cidade argentina de Bernardo e Uriguin. Você faz alfândega, cruza com o veículo e ali você tem que trocar a tua moeda. Se você tem reais, troca por pesos argentinos. É nessa hora que vai entrar aquele outro aplicativo que eu mostrei há uns minutos atrás. É o Currency. Aqui é interessante para você ter uma ideia quanto é que está a cotação. Um real equivale a 13,86 pesos argentinos. Isso na data de hoje, dia 6 de junho. Se você estiver cruzando no final de semana, você vai ter que trocar o dinheiro com algum cambista que tenha na rua. Tem diversos lá e cabe a você fazer a negociação para tentar chegar mais próximo desse valor. Já teve casos que eu consegui chegar no valor que estava aqui no aplicativo. É mais difícil, mas já teve casos que sim. Se você estiver cruzando durante a semana, você pode trocar o dinheiro na casa de câmbio. Se chama Dois Arroios e fica logo na frente quando você entra do lado argentino. Não tem erro ali. É uma casa de câmbio oficial, mas só funciona de segunda até sexta-feira no horário comercial. Vamos no aplicativo. Dando sequência, então, continuando pela rodovia, pegamos a Ruta 14. A gente vai em sentido sul. No primeiro posto de abastecimento, a gente acabou parando na cidade de Oberá. É uma cidade maiorzinha. E lá você também pode abastecer. Depois, continuando ainda em sentido sul, Ruta 14. Próximo do trevo de acesso, que depois vai a Passa de Luz Libres, seria a cidade de Uruguaiana. Tem um posto bem bacana, um posto IPF. Lá também dá para fazer um lanche, abastecer o carro. Todos esses postos sempre tem o diesel S10 também. E continuando chegando até no nosso destino final desse dia que foi a cidade de La Paz. Lá eu já tinha a reserva no hotel e ficou no hotel no La Cautiva, que eu também tinha feito a reserva pelo book. Bom pessoal, então, é a nossa primeira noite de hotel na Argentina. Eu quero passar duas dicas rápidas. O hotel aqui é muito legal e eu mostro mais sobre ele no outro vídeo. Anteriormente, eu disse que eu tenho preferência por levar o passaporte nas viagens. Eu vou explicar o porquê. Quando você fica num hotel na Argentina e você opta por pagar por cartão de crédito e você tem o teu passaporte, você ganha a isenção do IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, que na Argentina é 21%. Então, você tem que pagar com o teu cartão de crédito, você apresenta o teu passaporte, eles vão tirar um xerox da página onde mostra que você é estrangeiro e da página do carimbo, para comprovar que você está a menos de 60 dias no país. E com isso você ganha o desconto do imposto. Eu sei que pagando com o cartão, você tem o IOF, mas o IOF é 6,25%, se não me engano. Mesmo assim, ainda compensa e vale mais a pena. Então, os hotéis, quando eu fico na Argentina, eu procuro pagar no cartão de crédito. Outra dica interessante para quem fica em hotel na Argentina, é sempre interessante você perguntar o que eles servem de café da manhã e que horas é o café da manhã. Nesse hotel aqui, é claro que foi uma sessão completa, o café da manhã foi excelente e tudo, mas em alguns hotéis, o café da manhã se resume em uma xícara de café e um croissant. E não tem direito nem a repetir. E às vezes esse café é servido às 8, 8 e meia da manhã. Então, fica a dica, se você tem essa informação, eu quando estou na estrada e o dia rende mais de manhã, eu não fico, às vezes, esperando o café da manhã. Até por diversas decepções que eu já tive. Então, nesse caso, eu prefiro pegar a estrada cedo, ganhar um tempo, andar uns 100, 200 quilômetros, e no primeiro posto, quando abastecer, tomar um café da manhã caprichado lá. É isso aí. Vamos para o terceiro dia. Bom, aqui é o terceiro dia, saímos cedo de La Paz, no sentido sul, até a cidade de Paraná. Na cidade de Paraná, existe o túnel subfluvial, que são 4 quilômetros por baixo do rio Paraná. Chega até a cidade de Santa Fé. Santa Fé é uma cidade um pouquinho maior. O interessante é pegar o contorno para desviar da cidade e não pegar tanto trânsito. E vai continuando pela Ruta 19. Quando se chega na cidade de São Francisco, ali a gente acabou abastecendo e também almoçamos. Desviando a cidade por um contorno, continuamos até Córdoba, novamente pelo Anel Viário, desviando, descemos a Ruta 36. Ali é uma opção minha, o GPS, geralmente, se você não indicar, ele vai te levar pela Vila Carlos Paz, que é o caminho mais conhecido. Eu já conhecia lá, já fui outras vezes, preferi optar por essa Ruta 36. Ela está mais nova, ela é pista dupla. E pelo fato de que logo no entroncamento com a pequena cidade de São Augustin, você pega essa estrada de chão, que mostra no meu vídeo, e você chega na Vila General Belgrano, pelo alto da montanha. É bem bacana e bem bonito. Nessa cidade aqui, eu não deixei a reserva de hotel, tem vários hotéis ali. Não vou indicar nenhum, você procurando no Booking, é uma cidade com colonização germânica, ela é muito bonita. Então, se você procurar no Booking, tem diversos hotéis e diversas opções para você ficar lá. Saindo cedo de Vila General Belgrano, nós fizemos aproximadamente 58 quilômetros descendo ao sul. Quando chega no entroncamento da Ruta 5 com a Ruta 36, tem um posto YPF. É muito legal, ele é bem novo. É restaurante, internet, abastecimento, tudo o que se precisa tem ali. Nós saímos cedo, não tomamos café no hotel e fizemos isso ali. Continuando, passamos para a cidade de Rio Quarto, descendo pela Ruta 8. Fomos cruzando Vila Mercedes. Em São Luís, é uma cidade maior, é até interessante. Se estiver em horário comercial durante a semana, eles têm até um supermercado, um Walmart. No passado, eu já parei ali. Você pode comprar frutos e outras coisas, inclusive cerejas, é bem interessante. Só que tem que comprar alguma coisa se for consumir ali. Porque quando você está indo no sentido São Rafael, existe uma divisa de províncias. E quando você entra na província de Mendoza, ali eles têm um controle fitossanitário. E eles acabam pegando frutas, embutidos e outras coisas. Então, por mais que tenha opção legal em São Luís, melhor você não comprar muita coisa, a não ser o que você vai comer na hora. Depois fomos até, continuando, São Rafael. Em São Rafael, a gente almoçou. Nós fomos no Labirinto dos Borges, a gente fez aquele passeio e acabamos almoçando. E depois chegamos no nosso hotel, que já havia feito a reserva pelo book, no Hotel Vale Grande. Saída do Hotel Vale Grande, retornamos até São Rafael. Pegamos a Ruta 144 e indo até o Susneado. Um pouquinho antes da entrada da cidade, tem um parador chacalau. Fica do lado esquerdo. É bem interessante, é um lugar turístico. E ali dá para comprar uns sanduíches e algumas coisas para levar de mantimento, já que à noite foi acampamento. Também logo mais na frente tem um posto de combustível. Se você quiser, ali talvez seria o momento para abastecer. Já que para frente são 60 quilômetros de estrada secundária de Rípio, para chegar até nas ruínas do Hotel Susneado. A princípio o aplicativo High Overlander mostrava que tinha uma opção para a gente acampar ali. Eu não achei muito legal no próprio hotel, tinha mais pessoas por ali, não tinha muita privacidade. Eu acabei retornando então mais 15 quilômetros e acampando na Laguna El Susneado. Essa foi a primeira noite de acampamento. Estamos no meio da Cordilheira dos Andes. Vale mencionar, eu não tinha comentado ainda, que eu levava comigo 2 galões de 20 litros de diesel. Eu abasteci no posto de El Susneado, então eu tinha esses 40 litros extras. Pelo mapa você percebe que eu saí de El Susneado, fui até no Hotel Termas, El Susneado que fica a 60 quilômetros, e no dia seguinte eu volto a esse trecho. E depois começa a descer a Ruta 40. Então eu tinha esse combustível extra como uma garantia. Além disso, eu acabei não anotando os valores e todos os gastos do dia a dia do que eu fiz. Mas eu tenho sim o valor total que eu gastei na viagem. E no final do vídeo eu vou falar exatamente quanto que foi esse valor. Depois de levantar o acampamento da Laguna Susneado, retornamos até a localidade de El Susneado. Praticamente 45 quilômetros de estrada secundária. No trecho, até no final do dia, não tem muita opção para alimentação. Então eu recomendo você dar uma paradinha no parador chacalau de Devernaída. Nós compramos sanduíches e embrulhamos para levar. Foi a nossa salvação. Continuando ao sul, você tem a opção de abastecimento em Malargue. Mais tarde depois em Chosmalau. E continuando, um pouco antes de chegar em Copa Rui, temos o salto do Rio Agrio. E finalmente o destino final, que é Copa Rui. E no camping, onde nós chegamos naquela noite. Eu tinha achado esse camping pelo Iowa Verlander. O nome do camping é El Viento Blanco. É o único camping que você vai encontrar na Copa Rui. Depois da noite gelada, a mais de 2.000 metros de altitude, na plena cordilheira dos Andes, em Copa Rui, nós continuamos o nosso destino, indo até Cavier Rui, depois Lonco Pui, e fomos descendo até Las Lajas. Mas em Zapala, nós paramos para abastecer e também no supermercado. Ali fizemos algumas compras de suprimentos. E continuamos descendo a ruta, indo até Bariloche. Aqui, cabe ressaltar que a gente acabou desviando propositalmente a parte de Juninho de Los Andes, São Marte de Los Andes e Vila Langostura. Porque a gente já conhecia e a gente fez o trecho mais rápido. Mas para quem não conhece, eu realmente recomendo você não fazer essa rota que eu tenho aqui e passar por São Marte. Inclusive lá é conhecido como a Rota dos Sete Lagos e a estrada é muito bonita. Para quem nunca foi, é imperdível. Chegando em Bariloche, nós acampamos no camping Ser, na Colônia Suíça. Eu tinha achado esse camping também pelo Ioverland. Na manhã do oitavo dia, depois de desmontar o acampamento Ser, na Colônia Suíça, rumamos ao sul pela Ruta 40. Aqui vou dar uma dica, fica perto da localidade El Floiel, mais ou menos 78 quilômetros de Bariloche. Tem um café muito legal, El Burro Blanco. Eu já fui lá, é a segunda vez que eu fui lá. Tem um cafezinho muito bom, ele faz a própria cerveja. É um lugar que vale a pena parar para conhecer. Continuando o abastecimento, é o Bolson. Ali você pode fazer a parte de suprimentos também. E continuando o sul, tem um trecho depois que a gente não continua pela Ruta 40 e acaba entrando num outro trecho alternativo para chegar até a Vila Lago Revidávia, que foi onde a gente acampou no camping Abuelo Daniel. Vila Lago Revidávia A gente logo entra no Parque Nacional Los Alerses. Tem bastante coisa bonita para ver ali, a paisagem realmente vale a pena. Tem uma taxa para estrangeiro, mas independente disso, vale a pena conhecer. Continuando, na cidade de Travelin, existe posto de combustível. Ele é tranquilo para abastecer, para fazer um lanche. E na cidade desse, que é o que já é uma cidade maior, tem um restaurante muito legal, que eu realmente recomendo, é o Don Tiquima. Também já fui lá duas vezes e é um restaurante muito bacana, estilo italiano, comida é excelente. Rumando Sul, Ruta 40, é uma opção para abastecimento na cidade de Governador Costa, um posto de combustível que também tem um restaurante. E depois, apenas em Perito Moreno. Nessa cidade, também, posto de combustível para se abastecer, comprar alguma coisa de mantimentos, para depois continuar ao sul. Está no lugar do nosso acampamento, que eu encontrei através do aplicativo do iOverlander, e vou colocar aqui do lado, com as coordenadas, para você encontrar esse lugar. Depois de sair do Wild Camping, onde a gente estava, voltamos praticamente 8 km até na Ruta 40 e arrumamos sul. Ali eu parei na localidade de Barro Caracoles. Eu já tinha lido a respeito. Tem um posto de combustível ali, uma vendinha, mas o pessoal é bem complicado ali. Eu não recomendo parar, eles dizem que não tem combustível. Às vezes querem que você tente forçar para passar a noite, que diz que vem combustível no outro dia, o lugarzinho é bem estranho. Então, não adianta nem contar que tem combustível ali, esteja preparado para se movimentar, sem precisar abastecer ali. Por isso que eu já abasteci na cidade de Perito Moreno antes. Rumando mais ao sul, antes da localidade de Las Orquetas, ali, esse trecho eu mostro no meu vídeo. Muita gente me perguntou. Eu entrei à direita, do sul, sentido à direita, onde aqui no mapa está mostrando a Ruta Provincial 81. É toda uma estrada de rípio, e ela passa no meio de fazendas, e se eu tivesse continuado, eu iria até o Passomayer, que te leva até a cidade de Vila O'Higgins, que é a cidade mais ao sul da carretera austral. Aqui eu saí da Ruta 40, andei 100 quilômetros, voltei 100 quilômetros, e depois continuei na estrada. Por isso, é importante você ter esse combustível extra. Depois, continuei rumando o sul. As opções de combustível são raras daqui para frente. Então, abastecimento eu fiz na cidade de Governador Gregores. E depois eu continuei praticamente todo o caminho até chegar em El Calafate, no Camping El Ningual. Saímos do Camping no centro de El Calafate logo cedo, e fomos em direção ao parque do Glaciar Perito Moreno. O parque fica a 76 quilômetros distante da cidade. Então, é asfalto até lá, a estrada é bem tranquila. Nós já fomos cedos para tentar evitar filas. Até foi bem interessante porque o lugar próximo do parque, o mais próximo onde você pode ver as geleiras, tem relativamente poucos lugares para estacionar. E nós conseguimos pegar um lugar lá. Eu acho que se chegasse 15 minutos depois, já não teria mais esse lugar. A gente teria que parar mais longe, pegar um ônibus lá dentro, é um pouco mais transtorno. Então, é legal chegar cedo. De lá, a gente retorna esses 70 quilômetros, passa novamente para El Calafate. Minha sugestão é abastecer em El Calafate, já que Independência acabou fazendo 140 quilômetros, e rumamos até o Chile. Primeiro passamos pela Ruta 40, e tem um trecho da Ruta 40 que ela... naturalmente você iria continuar pela Ruta 5, pegando asfalto, só que tem um trajeto que é um atalho que você pode pegar para a estrada de chão. Interessante que conversando com alguns estrangeiros que alugaram um carro, dizia especificamente na locação que eles não poderiam passar nessa rota, porque se o carro estragasse, o seguro não cobriria. Me chamou a atenção, a estrada não é das melhores, mas ela é de rip e tem umas pedras maiores. Então, indo em uma velocidade baixa, com cuidado, eu não vi nenhum tipo de problema para cruzar. Ela é da Ruta 40, vai até a estância Tamewaik. E depois a gente cruza a fronteira com o Chile, ali tem que fazer a aduana. Logo após a fronteira, tem um lugar onde você pode fazer o câmbio, uma construção de madeira. O câmbio não é muito bom, mas infelizmente eu tinha pesos argentinos, tive que trocar por pesos chilenos, e tive que aceitar a cotação que eles tinham lá. Depois rumamos até o parque. Você primeiro tem que entrar no parque, Toros del PEN, você paga uma entrada, e depois chegamos até no camping, e lá também tem a taxa do camping. O camping que nós ficamos se chamava Lago Pê-Roe, e eu também tinha pesquisado sobre ele no Ioverlander. Saindo do Lago Pê-Roe do camping, nós andamos 70 quilômetros e chegamos até a Caverna do Milodon. Parece lá no meu outro vídeo, é um lugar bem bacana para conhecer, e para quem tem criança, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Seguindo adiante, nós paramos em Porto Natales, eu parei para abastecer lá. Depois seguimos até numa localidade que se chama Los Angeles, foi onde a gente parou para o almoço. O restaurante, ele tem uma cultura meio britânica, é muito bacana, gostamos bastante. Seguindo a estrada ainda, no cruzamento da Ruta 9 com a Ruta 256, nós paramos no posto de combustível, abasteci novamente e ali tomamos um café. Muito bom. Depois continuamos, indo no sentido Punta Delgada, passamos pelos navios, que estão encalhados, numa cidade abandonada. chegamos até na balsa do Distrito de Magalhães. Cruzando a balsa, a balsa tem uma certa frequência de cruzos ali, então não precisamos esperar muito. Cruzando a balsa, nós seguimos, subimos ainda no lado chileno da Terra do Fuego, e fomos até na localidade de Camerón. É uma pequena vila, e nesse lugar, a gente encontrou um camping muito charmoso, e muito legal, que eu mostro bastante lá no outro vídeo. Saindo de Vila Camerón, optei por pegar um roteiro que eu ainda não conhecia, explorando umas estradas de ripio na parte chilena da Terra do Fuego. Nós encontramos a Draga Orífera, Rusfim, de 1904, um lugar interessante para se conhecer um pouco da história da Terra do Fuego. E fizemos um contorno grande até voltar na rodovia principal. Cruzamos de volta para a Argentina, tem que fazer a parte de imigração, alfândega. almoçamos e abastecemos na cidade de Rio Grande, e depois rumamos diretamente até a Nushuaia. Chegando no Nushuaia, eu não tinha reserva no hotel. Eu procurei em diversos hotéis no Booking, e acabei conseguindo um hotel lá, num preço melhor do que mostrava no Booking. O hotel que eu fiquei foi o hotel Terra do Fuego. Ficamos duas noites na cidade de Rio Grande, a gente acabou optando por ficar em um hotel, pelo fato de poder estar no centro e perto de tudo que acontece na cidade. Existem opções de camping nos parques, e tem alguns overlandes estrangeiros que acabam ficando no pier, mas ali com a barraca de teto não teria muita privacidade, e eu achei que não seria interessante. Então a gente acabou optando por um hotel. Esse hotel fica muito bem localizado na rua próxima onde ficam todos os restaurantes, os maiores restaurantes. Você pode ir caminhando até no pier, onde se faz o passeio para o canal Beagle. Fica a duas quadras do museu, que fica dentro de um presídio antigo. Tem bastante coisa interessante e o Nushuaia vale a pena ser explorado. Então a gente reservou esses dois dias, a gente brincou que a gente deu uma descansada, e a partir dali era começar a voltar para casa. Saímos logo cedo da cidade. Ainda demos uma última volta para tirar as últimas fotos. Aproveitamos para abastecer. Importante ter em mente que o Nushuaia, por ter um subsídio, ter o combustível mais barato, então eu enchi o tanque lá, e arrumamos o sentido norte, começando o nosso retorno para casa. Cruzamos pela fronteira novamente, entramos no pedaço da terra del Fuego, que é do Chile. Cruzamos novamente a balsa com o estreito de Magalhães. Fizemos novamente a alfândega para entrar na Argentina. Em Rio Galegos, abastecemos. E continuamos até o Parque Monte Leão. A gente entrou no parque, já era mais tarde, depois das sete horas da noite. Eu não encontrei nenhum guarda, não tinha nenhuma placa, dizendo que não poderia, e pelo Ioverlander o camping estaria ativo. A gente acabou acampando lá. Alguns relatos recentes eu ouvi dizer que não pode mais acampar lá, então o correto seria dar uma checada para ver se realmente é permitido ou não. Acordamos logo cedo no Parque Monte Leão, tiramos algumas fotos e arrumamos para ver a pinguineira. É uma caminhada de 2,5 km, de ida e depois de volta. Logo que voltamos para o carro e continuamos a nossa viagem pela estrada. O posto de abastecimento aqui nosso foi em Comodoro Rividavia. É uma cidade maior, já bem significativa. É fácil deixar restaurantes, postos de combustível grande e tudo. E enchendo o tanque ali, continuamos até chegar no nosso destino final. Eu saí um pouco da Ruta 3 e fomos até na Vila Dique Florentino. Ficamos aquela noite no Campo em Vila Verde. Saímos cedo da Vila Dique Florentina e arrumamos sentido a Ruta 3 em Trilil. Paramos para tirar uma foto de um dinossauro que está na estrada. Porto Madri, paramos num posto de combustível, abastecemos, tomamos um café e o resto do dia foi estrada até chegar no nosso destino final na cidade de Carrué. No Campo em Carrué. Um lugar bem bacana. Logo do lado da cidade de Carrué ficam as ruínas da cidade de Ipecuém. Nós fomos lá pela manhã, tiramos fotos, fizemos o vídeo e continuamos a viagem. Paramos para abastecer e para almoçar na cidade de Mercedes, já próximo de Buenos Aires. E seguimos norte pela Ruta 14 até chegar na cidade de Concórdia e ficamos no Hotel Ator, que fica na rodovia. Bom pessoal, a partir daqui foram mais dois dias de estrada para chegar em casa. Para você ver o roteiro, você só precisa espelhar os dois primeiros dias e fazer o retorno. Então não faz sentido eu estar mostrando aqui de novo. Como eu comentei no início, eu não estava tomando nota de todos os valores e custos detalhadamente da viagem. Se você notou bem, sempre que eu mostrei o aplicativo, tanto no Ioverlander quanto no Booking, existe lá o valor do hotel a diária, você vai ter atualizada. E do camping também, você consegue esses valores se você acessar e geralmente tem o valor que a última pessoa que esteve lá pagou. Então isso é bem interessante. Como eu prometi antes também, então eu ia revelar quanto que eu gastei o total da minha viagem. O total do meu gasto foram 14 mil reais. Eu levei 10 mil reais em dinheiro que eu troquei por moeda local da Argentina e 4 mil foi no cartão de crédito. Isso incluiu tudo, exatamente tudo, desde pedágios, combustível, hospedagens, entradas em parques, os campings, toda a parte da alimentação, eventualmente alguma lembrança, alguma compra que a gente fez, vinhos, enfim, tudo. Eu considero até relativamente econômico, porque para você passar 20 dias em 3 pessoas, então é uma viagem bem interessante e lá acaba sendo não tão absurdamente cara. então isso que eu comentei foram 14 mil reais. Importante mencionar também que foram 13 mil quilômetros, então agora eu vou aproveitar para mostrar o último aplicativo que eu tinha prometido também. É um aplicativo bem interessante para quem curte viajar. Eu vou dar uma explanada rápida como é o nome dele e como é que ele funciona. Olha lá. Então já estamos com aquele meu menu onde eu tenho apenas os aplicativos de viagem. Indo aqui para o lado, esse aqui é o aplicativo que eu falei. O nome dele é Fronteiras. É um aplicativo desenvolvido pela Argentina e ele mostra todos os passos que a Argentina, as fronteiras que a Argentina tem com outros países. Então em verde significa que elas estão abertas e se por acaso tiver alguma em vermelho ela está fechada. Isso aqui é bem interessante no caso de eventualmente estar passando no inverno e por causa de uma nevasca alguma coisa nesse sentido às vezes ela pode estar fechada. Aqui em Porto Almanza Terra del Fuego, Chile está cerrada nesse momento. Então isso é bem interessante. É uma forma de você estar vendo o que está aberto e o que está fechado. Se você quiser também existe a possibilidade de ver pelo mapa. Então você vê o mapa todas as fronteiras e onde elas estão abertas e o vermelho onde elas estão fechadas atualmente. É um aplicativo interessante para quem viaja eu acho que é uma coisa bem útil. Eu até acabei vendo isso aqui e acabei encontrando alguns passos que eu nem conhecia e eu gosto de explorar bastante. Então eu tento buscar aonde que eu posso ver algum lugar novo para conhecer. Bom pessoal, então é isso aí. O vídeo está chegando ao fim. Espero poder ter esclarecido as dúvidas que alguns tiveram em relação ao roteiro que eu fiz. E caso eu tenha mais algumas perguntas algumas coisas na medida do possível se eu puder responder vou estar respondendo a todos. Vou deixar vocês agora com uma foto que eu deixei no final do outro vídeo. Eu acho que nenhum lugar eu deixei claro eu expliquei mas essa viagem que eu fiz em dezembro e janeiro foi uma viagem de 15 anos de casamento. Eu tinha ido lá como viagem de lua de mel com a minha esposa. Na foto do lado esquerdo mostra eu na Land Rover com ela e agora 15 anos depois na Toyota junto com a nossa filha. A gente queria mostrar para ela todas as paisagens de tudo que a gente conheceu então por isso acabamos retornando lá. Vou deixar também vocês agora com o trailer do início do vídeo para quem não assistiu e quem sabe logo eu estaria postando alguma viagem nova ou alguma coisa compartilhando alguma coisa diferente com vocês. Um grande abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL